Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like nesse vídeo e de ativar o sininho de notificações para que você possa receber sempre as atualizações do canal do EstudaMais. Essa questão faz parte de uma série do canal chamada de dúvidas de alunos da química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da química do Enem. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse ou os outros cursos do canal do EstudaMais, o link deles está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Olha o que diz esta questão. Determine o número de mols de um gás que ocupa um volume de 20 litros. Este gás está a uma pressão de 2 Atm e a uma temperatura de 150 K. Dado, a constante dos gases é 0,082 Atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Aí temos aqui uma divisão de mol vezes Kelvin. É o seguinte, pessoal, para você fazer esse tipo de questão, você precisa utilizar a equação de Clapeyron. Então, aqui a gente quer calcular o número de mols, mas a gente vai conseguir fazer esse cálculo de número de mols a partir da equação de Clapeyron. Então, vamos colocá-la aqui. Clapeyron PV igual a NRT. Nós temos aqui pressão, volume, número de mols, constante dos gases e temperatura. Se eu quero saber o número de mols, tenho que deixar ele isolado. Então, eu vou pegar o R e o T que estamos multiplicando pelo número de mols e passar os dois dividindo para o outro lado da equação. Assim, a gente vai ficar com a seguinte fórmula, PV sobre RT, que é igual a N. Então, o número de mols que a gente está procurando ficou isolado aqui do lado direito da equação. Eu vou pegar a pressão. Qual que é a nossa pressão? São dois Atm. Então, você vai colocar dois Atm vezes um volume. Qual que é o nosso volume? tá? Aqui 20 litros, né? Então, vezes 20 litros, dividido pelo R, que é 0,082 Atm, vezes litro, mol, vezes Kelvin, vezes a temperatura, que é 150 Kelvin. Vezes 150 Kelvin. Isso tudo aí vai ser igual ao número de mols que a gente tem do outro lado da equação. Bom, então, como que vai ficar? Primeiro, eu tenho 2 vezes 20 aqui em cima. 2 vezes 20 é igual a 40. Então, a gente vai ter 40. Atm vezes litro, não dá para cortar, né? Essas duas unidades vão continuar multiplicando uma pela outra, porque são unidades diferentes. Então, elas não se cortam na multiplicação, né? E a gente tem aí 0,082 vezes 150, que vai ser igual a 12,3. Você coloca 12,3. Olha o Kelvin aqui em cima cortando com o Kelvin aqui embaixo, né? Então, vai ficar Atm vezes litro, dividido por mol. Então, eu vou ter aqui embaixo Atm vezes litro, dividido por mol. E aqui em cima ainda o nosso número de mols. Na hora da gente fazer essa divisão, essas unidades aqui, elas vão trocar de posição, né? O mol vai ficar em cima e o Atm vezes litro embaixo. Aí, o que vai acontecer? Esse Atm vai cortar com o Atm, o litro vai cortar com o litro e só vai ficar na unidade de mol. Eu tenho aqui 40 dividido por 12,3, que vai ser igual a 3,25 mol. 3,25 mol é igual a N ou N é igual a 3,25 mol. Pronto. Aqui a gente chegou no número de mols que a gente estava procurando. Vamos procurar aqui a nossa alternativa correta? Não tem nenhuma, né? Nenhuma dessas é a alternativa correta. Deixa eu dar uma olhada na questão pra ver se a gente não viajou aqui, né? A gente não errou em nada. Ó, tinha 20 litros aqui, ok, 2 Atms, ok, 20 litros, 2 Atms, 0,082 Atms aqui, 0,082. A gente multiplicou 0,082 por 150 Kelvin, deu 12,9, deu 12,3, né? Exatamente o que eu coloquei aqui. E 2 vezes 20 era 40, dividido por 12,3, deu 3,25. Realmente, esse aqui é o número de mols que a gente tem. Nenhuma das alternativas aqui tá correta, tá, pessoal? Então, 3,25 mols é a alternativa correta. Todas aqui estão incorretas. Então, com número de mols extremamente grandes, né? Se você observar aqui, todos esses números de mols estão extremamente grandes, que não tá batendo com a questão. Mas tá bom. Então, nós terminamos por aqui a resolução dessa questão e essa é a resposta correta. Não se preocupem. Às vezes a questão erra. Às vezes eu erro também, mas, nesse caso, a questão errou. Beleza? Então, um forte abraço, pessoal. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Bons estudos pra vocês e tchau, tchau!